Bom dia YouTube, são exatamente 5h32, hoje é dia de tirolesa, dia de trilha, acordei esse horário porque uma tem que acordar cedo para chegar lá cedo, outra porque eu preciso terminar o vídeo do YouTube, liberar esse vídeo, que é um vídeo extra na semana, que eu me propus a soltar um vídeo por semana, mas eu estou colocando um vídeo extra, e como foi dia dos namorados, a gente produziu bastante, então acordei mais cedo para poder finalizar essa edição e já deixar programado, também já estou com o meu cafezinho, foi a primeira coisa que eu fui fazer, assim que eu acordei, tenho que acordar o Lu também, para ver se ele prepara café da manhã para a gente, enquanto eu estou com o cara. Amor, vida, são 5h30, você faz um café da manhã para a gente? Tô terminando de editar o vídeo, tá bom. O que você quer? Você quer comer? Preparou um cafezinho para a gente, ovo mexido, pãozinho, o café eu já tinha deixado pronto, uma geleia que não pode faltar, né? Já tomei banho, já escolhi meu look, vou mostrar para vocês depois, por enquanto eu só estou com a base dele, vou fazer meu penteado agora, para começar a me maquiar, porque eu estou indo hoje para o parque, para fazer tirolesa, fazer trilha, que eu vou gravar uma publicidade, já vou aproveitar. Então, o New Root é o agradável, é a minha segunda publicidade com eles, que no caso é a Bonnie Clyde, e desde que eu conheci esses sticks, eu me apaixonei, eles são uma base, é um stick multifuncional, né? É uma base com FPS 99, tá? Tá bom? Usei eles durante o show do Lui, eu usei por 22 horas, eu usei numa preparação de pele, e eu vou usar também hoje durante todo um dia, e vou mostrar a performance deles, e o legal é porque dá para retocar também. E eles têm o blushzinho, ó, que é o clandestique, batom, blush e sombra, tá vendo? Que dá para usar como contorno, como blush, como batom, e também já dá para fazer aquele esfumado. Uma coisa que eu também esqueci de falar, é que se você não quiser hidratar a pele, também não precisa, porque ele já tem ácido hialurônico e vitamina C na forma. O ácido hialurônico ajuda a hidratar, e a vitamina C age junto com a proteção solar, para potencializar, para ajudar eles a atuar ali como se fossem amigos. Com a natureza, essas coisas, eu decidi fazer um coque, para ficar mais confortável, também ficar bem arrumado durante o dia inteiro. Vou usar esse plot twist aqui da Lola, que ele é um mousse, e eu estou gostando bastante dele. Cortina aqui, ó, presa, com a presilha de cabelo, para não entrar luz e não atrapalhar o vídeo, mas eu acho que eu vou fechar essa janela, porque está ventando muito. Obrigada. Aqui é uma espuminha, é muito leve, e fixa muito, gente. Eu acho que eu tenho cupom de desconto na Lola, eu vou deixar aqui na tela, se eu ver que ainda está ativo lá no site. Os produtos da Lola são os produtos que eu mais uso. Aqui como fica alinhado, mais um pouquinho aqui. E já previ o problema, né, que o coque tem que ser mais baixo. Eu gosto de fazer um coque alto, mas ele vai ter que ser mais baixo, porque vai entrar o capacete aqui. Entendeu? De proteção. Vocês acreditam que o Lucas não vai comigo? Ele não vai comigo. Ele vai no parque, a gente vai fazer todo o passeio, ele só não vai na tirolesa. Ou seja, quanto é que a morte nos separe, ele não é, ele não existe aqui. Entendeu? Olha só como é. Ele não existe aqui. Gente, eu fiquei chocada quando eu falei, Lucas, eu vou fazer tal coisa, e eu vou fazer, né, porque a gente vai gravar a publicidade já, vai ficar bem legal. E ele mandou ali na lata, ele falou, eu não vou não, eu vou te acompanhar, mas eu não vou descer de tirolesa. Eu falei, caraca, gente, homem é medroso, né? Como homem é medroso, cara? Sabe por que você tá falando isso? Porque tu sabe que se tu me desafiar, eu vou descer. Tu tá falando isso porque tu quer que eu desça? Não, eu só tô fazendo um desabafo aqui. Entendeu? Só tá rolando um desabafo aqui. Só tô desabafando, ué. Você tá tomando isso como um desafio, o problema é seu. Eu nem toquei no assunto com você, só pra começar, nem toquei nesse assunto de você descer na tirolesa ou não. Eu tô comentando com vocês que o Lucas não... Ele não vai, tá? Só tô avisando já a vocês. Se vocês acham que vai ser um, assim, uma coisa eu e ele lá, não vai ser não. Ele só vai pra acompanhar. Finalizado, olha o zoom aqui pra vocês. Usei somente Bonnie Clyde. Selei com um pozinho da Hair Beauty. E a máscara de sobrancelhas foi Benefit. E a máscara de cílios foi a prova d'água de contém um grama. Mas a pele é todinha Bonnie Clyde. E o meu olho também é o stickzinho. Então, bora que a gente tem um dia inteiro pela frente. Terminando de montar a minha bolsa pra ir, aí aqui dentro vai a minha necessera, que tem algumas coisas de câmera. E também tem make, tem remédio caso a gente precise. Várias coisas. E ela tem o meu nome. Olha aqui, Marina Santos. É lá da GoCase. Essa necessera. A bolsa também, ó, tem as minhas iniciais. E eu ainda fiz o favor, porque, olha isso, de customizar. Coloquei aqui a minha inicial, coloquei um coração. Depois eu vou mostrar num vídeo lá no Instagram como que faz. Coloquei aqui, ó, o meu batom da festa da Nina Secrets, com a Eudora. Aqui também tem um charmezinho dourado. E eu vou colocando mais, vou deixando ela o mais personalizado possível, junto com as minhas iniciais. Essa daqui é a bolsa Joy, que é uma bolsa de viagem. Também a garrafa, ó, a bolsinha da câmera que eu tô levando. E aqui dentro a gente tem também perfume. Esse daqui é o Make Me Fever. Ele é da Mahogany, maravilhoso. Temos também um Body Splash, que ele é da Kiss. Micropor, caso precise, se machuque, se corte. Aqui tem documento e bora. Fala, se não é a case mais linda que vocês já viram. Olha isso, olha os detalhes dela. Já estamos indo. O dia hoje tá lindo, graças a Deus. Não tá frio, não tá chovendo. Obrigada, meu Deus. Gente, pedi tanto. É uma horinha de distância, não é? Uma hora, 10. Como é que se chama o parque? Eu esqueci. É Parque Caminho do Mar. Fica onde? Fica em São Bernardo. São Bernardo. É, sim. Entra São Bernardo e Cubatão, né? Gente, o Lucas acabou de falar... Daquele lado ali. Que a gente... Ah, tá. Que a gente vai subir aqui, ó. Todo esse montanha aqui, ó. Tá vendo? Isso daqui é muito alto. Tô aqui falando pro Lucas que... Eu tinha visto lá que a tirolesa tem 100 metros de alguma coisa. Eu não sei se é 100 metros percorrido ou é de altura. E eu lembro do meu desespero quando eu fui no elevador do Beto Carreiro. 100 metros é muita coisa. Inclusive, a gente tinha que ir junto no Beto Carreiro. Nossa, tu ia ficar com muito medo. Tu ia ficar com muito medo dos brinquedos. Ah, pronto. Na Fire Whip, tu não ia nem ferrando. A Fire Whip, ela é uma... Ela é uma montanha-russa invertida, gente. É muito... Ah, é uma montanha-russa. Tô legal. É muito bom. Agora, o elevador lá deles, que é 100 metros, gente. Ah, o elevador é massa. Desesperador. Ah, pra fazer aluguel de bicicletas, amor. Olha, tem alguma coisa pra comer aqui. Eu vou bem beliscar alguma coisa. Eu já tô morrendo de fome. Então eu vou focar em levar os powerbanks. Né? Sim. Porque vai precisar carregar essa câmera. Carregar os celular. Ah, passamos ali pela bilheteria. O Lu não comprou o ingresso, porque a gente não sabe se vai dar tempo. Como hoje de manhã eu fiquei mais atarefada, não deu pra vir cedo. Mas tem vários passeios aqui no parque, que eu não sabia que existia, que o Lu sabia. Mas se não der tempo de fazer hoje, a gente vai tentar fazer outro dia, quando voltar. Por enquanto a gente tá nesse... Nessa estrada, que parece que não tem fim. Que é pra ir pra Tirolesa. Que é pra onde a gente já vai valer dar ingresso, no caso eu, pra ir pra Tirolesa. E olha só, quem manda. O teste, esse teste dessa base, dessa publicidade vai ser bom. Eu sei que resiste. Eu sei que resiste, porque no show do Lu, gente, eu usei em dois shows, tá? Uma eu fiquei 22 horas, o outro eu também passei muito tempo. Porque eu maquiei, era meio dia, fui tirar a maquiagem, era uma hora da manhã. Então assim, eu sei que resiste. Gente, esse lugar aqui é surreal de lindo. Eu não sabia que tinha um lugar tão lindo, tão perto da minha casa. Da próxima vez, vida, a gente tem que pegar, tipo, acordar 5 horas da manhã e vir fazer trilha, fazer exercício. Você vai pegar um dia de fazer exercício? Tem que ver que horas o parque abre, né? Abre às 7. Às 7. Uhum. Gente, que lugar mais lindo. Não se aproxime e não alimente os animais, Lucas. Olha, tem... Como é o nome disso? É canoagem? Gente, a gente chegou num ponto que não sabe pra onde ir. Deve ter alguma coisa ali naquela placa que eu não enxergo ainda. Aqui, ó. Vamos ver. Ah, tá, ó. Aqui, ó. Pedestres. Aqui é a casa de visitas do alto da serra. E ali já é a tirolesa. Gente, eu não tava preparada pra isso, não. Eu não achei que fosse... Eu não achei que eu já ia chegar assim, pá, de cara. E falaram, ai, a filha tá grande. Eu falei, ah, pô, vou ter um tempinho pra me preparar, né? Eu não tô achando essa fila grande, não. Eu acho que a gente valida o ingresso ali, ó. Peguei uma senha. Que até às 3 horas eu tenho que voltar pra lá, pra me equipar pra descer. Pra voar, né? No caso. Então, a gente vai aproveitar essa 1 horinha que a gente tem, né? Ah. Pra tomar um café, porque tem um café ali no caminho histórico. E eu tô morrendo de fome. Tô ficando nervosa, já tô ficando com fome. Isso aqui é uma restauração do caminho do mar. Que é esse caminho que a gente tá fazendo aqui enquanto não chega a hora da tirolesa. Olha ali, tem até o nome do engenheiro. Engenheiro, quando que você vai colocar seu nome no projeto assim? Hein, engenheiro? Esse daqui é o café, ó. Gente, o negócio é de pedra. 1922. Provavelmente o ano de construção. Meu Deus, ó. O povo tá voando ali na... Ó, foi isso mesmo, ó. O ano de construção. Aqui é o café. Eu já vi que tem pastel de nata. Eu vou comer muito pastel de nata. Tô achando que eu vou no bolinho de bacalhau cremoso. E pra beber, eu acho que vai ser... Se não for um cafezinho, vai ser uma água com gás ou um suco. Gente, olha isso. Olha ali, o pessoal tá descendo aqui, ó. Cafezinho. Esse daqui qual que a gente pediu, amor? Café do Cerrado Mineiro. Café do Cerrado Mineiro. Aqui o meu é de queijo, né? Queijo. O Lu pegou uma coxinha e a gente pegou pastelzinho de nata. Aqui o meu é de queijo. e fala quem deixou eu fazer uma pequena filinha aqui ó e ali a a casinha tá vendo de onde sai aí eles ficam aí ajeitando até que demora um pouquinho entre uma pessoa e o outro lado de pra mim a mãe h1 na via 1 h3 na via 2 então eu vou pedir pra você não mexer os exercícios tá bom eu posso segurar eu vou andar e as crianças aqui tranquila eu morro o pai eu tô de uma sozinha pode levantar as pernas meu Deus do céu tá muito alto muito alto ai meu Deus gente gente do céu Oi Oi tudo bem tudo bom ai meu Deus boa tarde gente sentiu o degrau estica a perna é aí e aí você sentiu nossa é muito alto mas é muito bom gente eu tô me tremendo toda eu estou me tremendo toda quem não vai nesse tipo de coisa que acha que vai ficar com medo tudo bem pode ter medo gente não dá nem tempo de ficar com medo porque é muito lindo é muito lindo olha aqui agora eu tô descendo pra ir lá pegar a van pegar o transporte e olha isso daqui daqui tudo é neblina vai descendo aqui é tanta neblina mas é tanta neblina que nem parece que tá sol só que tá um sol danado só que olha aqui ó começa a ficar muita neblina aí vira e mexe aparece uma pessoa aqui mas assim é totalmente deserto isso daqui a noite deve ser terrível finalmente nos encontramos rolou uma desorganização aqui no final para pegar o transporte mas o cara do transporte falou que eles receberam mais pessoas do que estavam esperando hoje então acredito que seja por isso mas gente que experiência acabei de encontrar ele tava todo preocupado correr atrás de mim lá na tirolesa perguntando porque a gente fica sem internet aqui ó só mato mas no final aconteceu tudo certo foi muito bom eu falei pra ele você deveria ter ido porque você ia amar porque não dá a sensação de meu deus eu vou cair que desespero não dá a sensação de paz é só verde eu vi tu gritando um pouquinho não assim não vou negar gritei gritei para aliviar a tensão mas assim teve uma hora quando você chega bem ali um dia bem bem alto parece que é bem fundo ali você fica caraca que lugar lindo chegamos na nossa cidadezinha eu estou com muito sono e você Lu? tô cansado com fome também né? com muita fome muita fome o que a gente vai comer? ainda não sei a gente só tomou aquele cafezinho café da manhã e aquele cafezinho de tarde e esse dia era umas 3 horas gente não soou gente era antes das 3 é antes das 3 né? duas e meia duas e pouco agora a gente tem que ver o que vai comer estamos aqui em casa para dar um oi na Maria Olivia estava tudo bem com ela e agora a gente vai sair para comer alguma coisa né amor? a gente está decidindo ainda já decidimos né? é o pastel né? é verdade eu dei a ideia do pastel a gente vindo ainda mais que é perto de casa é aqui do lado bom pastel tem porções também ó porção de que? olha isso porção de pastel de bacalhau que eu adoro peixe é a única coisa que eu como né? praticamente assim de carne então de bacalhau e ele ainda pediu um bauru porque eu falei Lu eu não sei o tamanho da porção ai eu falei putz acho que a gente vai ter que levar para casa ele falou como tudo chegamos em casa e agora eu vou terminar de gravar publicidade jogando uma taça de água gelada na minha cara e é para mostrar a resistência a água mesmo depois de 12 horas com o produto no rosto então vamos lá vamos lá vamos lá ai que legal ai que legal deu tudo certo olha o public estou muito feliz gente só para mostrar aqui para vocês quando a gente está usando um produto que ele é à prova de água as bolinhas assim as bolinhas assim sabe de água elas ficam paradinhas tá vendo? a água não escorre não se mistura com o produto isso quer dizer que o produto ele é bem à prova d'água que é o caso do clandestique multifuncional da Bonnie Clyde eu tenho um cupom de desconto vou deixar aqui para vocês também tá? para vocês poderem entrar no site e garantir já o de vocês porque vale muito a pena eu testei bastante esse produto antes de fazer a primeira publi testei, testei e agora novamente falei vou colocar ele num teste totalmente diferente tanto que vocês podem ver que eu coloquei o capacete e olha aqui a minha testa assim é muita qualidade 23 e 29 vou passar minha skincare agora vou usar o seropreenchedor que eu estou testando esses produtos novos e olha a embalagem dele é lindíssima de vidro aí eu aplico ou aplico direto no rosto assim sabe? só que sem encostar ou não aplico na mão ele tem uma textura muuuuuito leve muito, 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 muito leve aqui é o multi-effect ele ajuda a reparar a barreira cutânea da pele ele é um creme mais denso em relação aos produtos de skincare de Eudora ele é bem para ser usado à noite mesmo olha aqui que lindo que fica ele hidrata mas ele não fica pegajoso sabe? gente que dia maravilhoso vocês gostaram de passar esse dia aqui com a gente? beijo muito, muito, muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo o próximo vídeo é o próximo vídeo e aí o próximo vídeo o próximo vídeo